Bagulho é pouco papo e muita música Nada de conversa enfiada e muito ritmo É Vamos botar o bagulho pra bombar naquele pique Passa e esfrega a chota no meiota Vai, vai, vai Passa e esfrega a bunda na pistola Vai, vai Passa e esfrega a chota no meiota Vai, vai, vai Passa e esfrega a bunda na pistola Vai, vai 1, 1, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 1 1, 5, 5, 5, 5, 7, 1, 7, 1 Escolhe pra quem tu quer dar certo pra traficante ou ralo Escolhe pra quem tu quer dar certo pra traficante ou ralo 1, 5, 5, 5, 5, 7, 1, 7, 1 1, 5, 5, 5, 5, 7, 1, 7, 1 Escolhe pra quem tu quer dar certo pra traficante ou ralo Escolhe pra quem tu quer dar certo pra traficante ou ralo Uma hora vocês querem rao, outra hora vocês querem ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamam de garatão É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá cumprendo tudo Minha conta tá vim mais forrar assim, e de diálogo na pica também Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem De discussões, atividade total Tiro brada na santa piranha Tá revoltado como nunca, hein DJ KMPC, hein Tá sabendo, né Quer pegar o palco, né